As recentes tecnologias da informação já causam grandes modificações nas nossas experiências do dia a dia. A educação foi um dos campos que sofreu diversas alterações, principalmente na forma da aprendizagem de novos conteúdos. Trazendo essa nova perspectiva, a UFSM trabalha com uma tecnologia ainda pouco conhecida pelos alunos. Já ouviu falar do Moodle? Não. Moodle? Não, não. O que é isso? Quem? Não ouviu falar? Não. Da plataforma Moodle? Acho que não. O professor já comentou sobre ele. Moodle, mais ou menos. É para colocar conteúdo online para os alunos terem acesso a ele. A plataforma Moodle, utilizada por alguns cursos, pode trazer uma nova forma de relação entre professores e alunos. Mundialmente, a plataforma é um software livre, utilizado principalmente como um programa para a criação de cursos online, páginas de disciplinas e grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, estando disponível em 75 línguas. Na UFSM, o Moodle assumiu uma característica um pouco diferenciada. Em 2006 começou, a Cleusa coordenava a parte de, iniciando os processos de criação da UAB aqui na universidade, porque estava se desenvolvendo, no caso, o EAD UAB dentro da universidade. Então, eu passei a fazer parte, fui convidado pelo Felipe Miller para fazer parte de equipe, principalmente nessa parte de avaliação de ambientes. Então, a gente começou fazendo uma avaliação de vários ambientes, porque existiam ambientes próprios. No caso, na época, algumas implementações que existiam da própria universidade, era o AMEN, que foi um trabalho de mestrado que eu desenvolvi junto com o Felipe. Posteriormente, a gente avaliou outros ambientes, como o Teleduq, e a gente acabou também avaliando o Moodle, e a gente considerou o Moodle a melhor escolha. A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior por meio da educação à distância. A Universidade Aberta do Brasil, por ser, vamos dizer assim, o projeto de universidade à distância do Estado brasileiro, vamos dizer assim, ela adotou o Moodle desde o seu início. Isso foi uma ampla discussão no Fórum das Coordenações, e se optou por um software livre, especificamente o Moodle, por ter uma comunidade ativa. Na UFSM, o Moodle, ele se comunica, vamos dizer assim, numa escala muito boa com o nosso sistema acadêmico, que é o C. Sendo um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, o Moodle funciona tanto para a educação à distância, quanto para o ensino presencial. Na UFSM, o Núcleo de Tecnologia Educacional é o responsável por desenvolver, produzir e disseminar ferramentas tecnológicas como essa. Desde março, os professores dos cursos de graduação e pós-graduação da UFSM podem usar a plataforma Moodle como ferramenta de apoio às suas aulas. A partir do NTE, nós disponibilizamos essa, vamos dizer assim, essa tecnologia para todos os professores, certo? Mas ela é da Universidade Aberta do Brasil, certo? E aí a ideia de institucionalizar o Moodle é para que ele sirva de apoio na modalidade presencial. O docente tinha que fazer uma solicitação NTE. Agora não. Agora o docente, ele mesmo faz a exportação da sua disciplina para o Moodle no portal do professor. Se ele tiver dificuldade no manuseio tecnológico, o que a gente chama, se ele tiver, vamos dizer assim, pouca fluência tecnológica, ele pode sim pedir auxílio à equipe multidisciplinar, que a equipe multidisciplinar dá um suporte para ele. As vantagens de usar a plataforma na sala de aula beneficia tanto os professores como os alunos. Do ponto de vista do professor, eu acho que te ajuda a te organizar. Tu passa a ter um ponto de referência para guardar teu material, tudo que tu encontra de novidades, tu pode ter um lugar para guardar e tu sabe que não vai perder. Aquele material que tu aproveitou, a aula que tu já programou para um semestre, tu vai poder reaproveitar aquele conhecimento que tu teve, daquele trabalho com aquela turma, tu pode tentar reaproveitar no próximo semestre ou em cima dos problemas que tu já enfrentou, tu pode já para o próximo semestre reprogramar aquela disciplina. Ou seja, fica mais tranquilo, no meu ver, para o professor se programar no Moodle. O Moodle é uma ferramenta muito boa para auxiliar o ensino presencial, porque possibilita que o aluno se comunique com os colegas à distância, eles podem participar de fóruns, trocar ideias, tirar dúvidas, entregar tarefas que foram realizadas, tanto em grupo como individualmente. E para o professor é também uma ferramenta muito boa para acompanhar o montamento. Ah, com certeza, xerox, essa diminuição de gastos para o aluno e disponibilidade e velocidade, né? Até para o aluno não estar presente na questão do dia, da chuva, ou entre outras questões que não passam a ele estar aí no momento. Desde sua chegada, o Moodle passou por várias modificações. O Colégio Politécnico da UFSM está trabalhando para implantar uma nova versão. A versão 2.3, ela é muito semelhante à 2.2. O diferencial principal está na interface. A 2.3, para o usuário final, ela é muito mais amigável, né? Ela é muito mais interativa, já usa a tecnologia já diretamente a JAX, ou seja, que é uma integração de linguagens que permite que a interface web se comporte como se fosse um aplicativo local da máquina do cliente. Então, ele é muito mais amigável, no entanto, exige reestudo por parte de quem administra a plataforma. A plataforma Moodle veio para ficar como uma tecnologia que está a serviço da educação. Do ponto de vista da praticidade para os estudantes, significa que o estudante não precisa enfrentar uma fila no xerox, significa que o estudante pode, inclusive, imprimir a partir do digital, certo? Significa que ele pode ter muito mais manipulação com isso, porque ele pode copiar e colar um pedaço que ele acha que tem que estudar ou fazer um esquema, certo? Sem falar no caráter hipermediático, porque muitos desses recursos que os professores estão manipulando, ele não é apenas um texto ou ele não é apenas uma imagem, ele é tudo isso funcionando computacionalmente e ao mesmo tempo. Então, às vezes, você tem um texto que tem uma imagem, você tem uma fotografia de alta resolução, você tem um filme. É muito comum, principalmente, os professores das áreas das ciências naturais e suas tecnologias estarem utilizando isso.